Joga na palma da mão O coração te chama É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda mora aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço Estou tentando manter esse amor esquecido Vou lutar às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o ferido de te procurar Ficou em mim a chama e não apaga de uma vez Leva algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não te vou nem peço pra voltar É tão difícil dar adeus ao sentimento que não desengana Tento curtir a vida, mas sempre depois de uma balada O coração te chama É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda moro aqui E parece que não vai sair tão fácil Desse coração palhaço Porque, ah, não Esse coração palhaço Aplausos